O que é o metrô de São Paulo? É uma coisa totalmente nova, não existia ainda um paradigma aqui na região. Então, foram várias turmas de rapazes bem novos, de 20 anos, 18, 20, 20 e poucos anos, que foram, eu tinha meus 30 e poucos nessa época, que foram fazer cursos no metrô de São Paulo, tanto na área de operação, quanto na área de manutenção. Assim como estágios do pessoal da IBTU na parte da administrativa.